Oi, eu sou o Mel, e hoje nós vamos jogar Infinity Craft. Como vocês podem ver, eu tenho quatro elementos na nossa tela. Água, fogo, ar e terra. E com apenas esses quatro elementos, a gente vai tentar criar o máximo de palavras possíveis. É nada. Pois como vocês podem ver, se eu juntar, por exemplo, água e ar, eu formo a palavra smoke. E com isso, nós já temos cinco palavras. É, tá bom. Então é muito simples, a primeira coisa que eu vou fazer é misturar água com tudo. Então vamos lá, terra com água vai formar planta, o que faz sentido. É claro. Terra com fumaça vai formar fogo. E eu não faço a mínima ideia do que é. Você parece burro. Água com ar vai formar onda, o que também faz sentido. E água com fogo forma steam. Enfim, essa palavra a gente só vai ignorar. E é dessa forma que a gente vai brincar no Infinity Craft. Bem louco. Então vamos brincar um pouco aqui com a planta. Basicamente, se eu colocar fogo na planta, acredito eu que a gente vai ter aqui uma incêndio. O miserável é um gênio. Mas na verdade a gente só teve smoke, que não faz sentido nenhum. Mas tudo bem, já que fogo não tá dando certo, nós vamos começar aí com água. Bom, aqui eu tenho onda e tenho água. Se eu adicionar água na onda, eu vou criar um tsunami. Água com água é mais água. Se eu colocar mais água, vai formar um oceano. Mais água, vai formar um peixe. Que não faz muito sentido. Mas tudo bem. Se eu adicionar mais água com peixe, forma um peixe azul, que também não faz sentido. Se eu pôr mais água, volta a ser peixe. Tá bom. Então vamos colocar agora um pouco de fogo, porque eu tenho certeza que vai vir um peixe assado. Mas não é o sushi. O que não faz nenhum sentido, porque sushi é peixe cru. Mas tudo bem. Se eu pegar fogo de novo e colocar em sushi, a gente tem um wasabi. E com certeza deve ser uma das pimentas mais fortes do mundo. Então vamos colocar mais fogo pra ver o que que forma? Fire e bridge. Faça a mínima ideia do que que é. Você não sabe nem eu. E não tem como colocar mais fogo. E com isso, a gente já tem mais de 15 palavras. Mas agora vamos pensar. Se eu juntar peixe com peixe, o que que forma? Um aquário? Legal. Se eu juntar aquário com água, vai formar então peixe de novo. E um aquário com peixe? Um tanque de peixe? E um tanque de peixe com um pouco de terra vai formar... Nada. Agora a gente precisa ser inteligente pra poder formar novas palavras. Eu vou começar a usar mais a terra pra ver o que que a gente consegue. Por exemplo, terra com fogo, pode ser que dê um vulcão, alguma coisa do tipo. Será? Então vamos ver. Formou lava. E lava com fogo, um vulcão. Um vulcão com fogo, mais lava. Lava com água, stone. O que eu pensei que ia dar obsidian. Mas talvez stone com fogo vai dar lava de novo. Onde é que eu posso colocar essa stone aqui, essa pedra? Não sei. Talvez uma pedra com um pouco de ar, a gente consegue formar a praia. E a praia com fogo, o que será que acontece? Tá, aqui a gente já tem vidro. Vidro com mais fogo forma... Nós temos aqui uma lente. E aqui eu quero colocar algumas missões. Basicamente eu quero no final do vídeo conseguir desbloquear Minecraft e Mel. Que é o meu nome. Então vamos continuar. Se eu colocar fogo, já vi que eu não formo nada. Talvez um pouco de fogo também não. Mas se eu colocar terra, também não vai dar em nada. Mas eu posso tentar juntar duas lentes, que também não deu em nada. A princípio lente não junta com mais nada. Quase isso. É, com vidro não dá. Com areia não dá. Vulcão não dá. Aquário não dá. Wasabi não dá. Eu não estou suportando mais. Lente simplesmente eu vou deixar ela jogada pra lá. Eu vou tentar juntar vidro com as outras coisas. Com aquário não foi. Vulcão. Que? Vidro com vulcão foi uma lava? Eu acho que esse jogo tá começando a ficar meio confuso. É verdade. Mas tudo bem. Vamos tentar juntar peixe com aquário. Não me pergunte por que que deu isso. Tá, acabamos de conseguir sashimi. Talvez com um pouco de fogo, pode ser que vire alguma outra coisa. Virou sushi de novo. Calma aí que eu acabei de fazer uma descoberta. Sushi com terra vira arroz. O que não faz sentido nenhum. Mas eu posso acabar misturando arroz com wasabi. E criar uma comida nova. Ou peixe, por exemplo. É, vai lá e vira sushi de novo. Eu já vi que sushi acaba sendo um problemão. Vamos tentar ser mais criativo agora. Vamos juntar terra com fumaça. Virou vulcão? Vulcão com água. Lava. Lava com água. Stone. Stone com água. A gente consegue uma pedra. Pedra com água. Stone. Então vamos voltar e vamos colocar um pouco de fogo. Vira vulcão. Não aguento mais ver vulcão e água nesse jogo. Vou tentar fazer algumas coisas diferentes. Como vidro com fumaça. Que dê o espelho. Talvez espelho com um pouco de água. O que? Como que espelho com um pouco de água vira onda? Eu tô louco. Como eu já vi que eu não tô saindo do lugar que eu tô. Eu vou começar com uma técnica secreta. Vamos misturar tudo aqui que a gente vai achar alguma coisa. Opa. Acabamos de conseguir aqui uma sereia. Sereia com lava da vo... O que? Tá. Já consegui reflection. O que é reflexão? Talvez reflexão com peixe. Não. Conseguimos uma sirene juntando uma sereia e um fogo. E eu acabei de ver que fogo era névoa. Tava na nossa cara. Empolgante. Tá. Mas sirene já é uma descoberta muito interessante. Depois eu posso juntar sirene com fogo, talvez. Que dê uma fênix. Isso é legal. Mas agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses peixes que estão aqui. Vamos tentar criar pelo menos um dragão com eles. Será que se eu colocar fogo, vira um goldfish? Boiledfish? E boiledfish não vira mais nada. Mas eu posso tentar juntar dois boiledfish? Que também não dá em nada. Eu já vi que nada que eu tô fazendo aqui tá dando certo. Você não é tão bom assim. Então é melhor começar de novo. Primeiro eu vou limpar minha tela e quando eu falo começar de novo, não é do zero. Mas sim, dá uma organizada melhor. Vamos começar com uma técnica diferente. Por exemplo, vou pegar duas areias e virou deserto. Eu vou pegar também dois vidros e virou janela. Essa aqui é uma boa estratégia. Talvez duas sirenes possam formar nada. E se eu colocar dois fogos aqui, o que acontece? Vulcão? Eu acho que eu já tinha feito isso. Mas eu posso ir por terra com terra e virou montanha? A gente tá seguindo um caminho inteligente. Vamos ver se isso dá certo. Se eu colocar deserto com deserto, vira sand de novo. E deserto com areia vira pirâmide? A gente já tá evoluindo. E pirâmide com areia vira camelo. Já é uma coisa interessante. Eu posso até colocar fogo aqui, que virou fênix. Não tem muito sentido. Mas tudo bem, já conseguimos desbloquear algumas coisas novas. Eu quero tentar encontrar Egito. Talvez a gente consiga. Não consegue, né? Vamos explorar então uma pirâmide com deserto, que eu já tinha feito isso. Talvez uma pirâmide com areia. É, também não deu certo. Mas eu posso juntar montanha com montanha que dá mountain rage. Isso aqui é incrível. Como é que eu consegui formar um sanduíche? Não sei. Tá, mas vamos colocar um pouquinho de fogo pra ver o que que vira. Torrada? Mais um pouco de fogo? A gente acabou de conseguir fazer uma torrada queimada. E depois disso aqui não tem nem recuperação. Não tem como fazer mais nada. Mas tudo bem, vai pro lixo. Opa, calma aí que a gente acabou de conseguir uma múmia. Será que eu consigo colocar uma múmia no deserto? Vira uma tumba. E tumba com pirâmide não vira nada. Tá, confesso que eu já tô começando a entender um pouco desse jogo. Ah, é? Mas antes eu vou continuar misturando as coisas aqui, ó. Pra ver se a gente consegue mais alguma coisa. Vidro com vidro. Janela com janela. Não dá nada. Talvez janela com fogo? Também não. Janela com água? Também não. Tá, mas o que acontece se eu juntar duas múmias? A gente acabou de conseguir um sarcófago. Que meio que já tem um pouco a ver com o Egito. Certamente que sim. Talvez dois sarcófagos não dão em nada. Vamos tentar fazer algumas coisas diferentes agora. Eu não lembro de ter juntado ar com ar. Então a gente já conseguiu um tornado. Tornado mais tornado, vira um furacão. Furacão com furacão, vira um tornado. Eu posso criar também um tornado de fogo. Ou um vulcão que... Não sei porque que virou vulcão. Tá, mas eu posso tentar pegar esse tornado e adicionar ele com água. Alguma coisa pra gente ver o que acontece. Tá, tsunami. Tornado com tsunami. Da destruição. Destruição com destruição. Da explosão. Explosão com explosão, vira vulcão. Talvez a explosão eu possa adicionar com alguns outros elementos. Talvez com vidro. E a gente conseguiu quebrar. Então esse quebrar aqui, eu posso quebrar muitas coisas. É. Como por exemplo, eu posso quebrar um espel... É... Não foi. Eu posso quebrar uma lente? Não. Eu posso quebrar uma janela? T-t-também não. Ou seja, eu não posso quebrar nada. O jogo me dá uma palavra chamada quebrar, que não deixa eu quebrar nada. Cês tão de sacanagem. E olha que eu acabei de conseguir uma miragem. Será que dá pra poder juntar com algum desses... Opa, a erupção já é bom, hein? Será que a miragem funciona com quebrar? Janela, pelo visto mais nada. Mas miragem com miragem da oásis. Olha só, a gente tá seguindo por um caminho interessante. Mentira. Será que eu consigo adicionar uma sereia no oásis? É... Um oásis mais sereia vira sirene. Realmente eu acho que assim, o jogo ele faz o que ele quer. Eu sou apenas uma ferramenta de bobo pra ele poder criar essas palavras malucas. Mas olha pelo lado bom. Agora eu criei o Poseidon. E com ele eu posso adicionar... É... Pelo visto nada. Calma, que terra com água foi ilha. O que eu posso fazer numa ilha? Eu posso adicionar montanha? É... Não. Não deu muito certo. Numa ilha eu posso adicionar uma miragem? Que vem Atlantis. Tá, o que eu posso fazer no oásis? Adicionar um tornado, que dá dust. No oásis eu posso colocar um camelo, que vira uma pirâmide. Fênix com peixe vira um dragão. Eu posso adicionar fogo no dragão pra ele virar um dragão de fogo, não? Água. Uma serpente. Serpente de fogo? Tá, vamos fazer uma serpente de fogo. Mas talvez eu possa adicionar duas serpentes. Ou não. Por enquanto a gente já tá com 62 itens. O que não é muito, já que nós temos muitas palavras pra combinar ainda. Mas agora eu vou tentar fazer uma coisa maluca. Vou ativar o modo tubo e vou só jogar qualquer coisa com qualquer coisa pra ver o que a gente consegue. Então vamos lá. Montanha com água. Esse aqui com fogo. Deserto com Atlântico. Opa! Calma aí que eu consegui uma das coisas que eu queria. Egito. Então já temos aqui Egito. Agora eu quero Minecraft e Mel. Tá, agora eu limpei tudo de novo pra gente começar novamente do zero. Eu vou tentar juntar alguns animais que tem aqui pra ver se a gente consegue alguma coisa. Tá, eu vou tentar juntar múmer com dragão que deu um camelo. Camelo com serpente não deu em nada. Talvez um fish. Não. Tá, eu acho que se eu colocar uma rocha na sereia não vai dar em nada. Mas se eu colocar uma pedra na sereia eu consigo estátua. Que estátua já lembra os Estados Unidos. Talvez eu consiga alguma coisa. Mas antes vamos colocar tudo aqui, ó. Água. Eu consegui Vênus. Mas me parece que com estátua a gente vai conseguir um monte de coisa. Então eu vou colocar várias estátua aqui pra gente poder testar. Estátua com Vênus eu consegui David. E David, pra não querer ver o que parece, é um dragão. Quase isso. Se você se chama David, me desculpa. A culpa não é minha, é o jogo. Quer dizer, às vezes não. Tá, mas vamos colocar algumas outras coisas nas estátuas. Como por exemplo, fogo. Que deu vulcão, posso colocar ar. Que deu camelo. Terra, deu um golem. Já gostei disso daí. Golem com golem dá mais um golem. Estátua com estátua não dá nada. Estátua com golem também nada. Tá, vamos continuar nossa estratégia. Planta com estátua dá Vênus de novo. Estátua e tsunami, Poseidon. Estátua e reflexo, nada. Estátua e areia também não valeu. E se eu colocar a estátua? E colocar uma ilha, por exemplo. Consegui a estátua da liberdade? Incrível, era isso que eu queria. Já temos Egito e estátua da liberdade? Legal. Como a gente já viu essa estratégia de colocar várias estátuas, praticamente deu certo. Então acho que agora é a vez de pegar algumas outras palavras pra gente poder mesclar. Tá, eu adicionei bastante palavras aqui pra ver se a gente consegue mais algumas coisas. Então vamos tentar mesclar. Talvez golem com reflexo ou não. David, janela, Vênus. Opa, consegui Afrodite. Afrodite com Vênus eu consegui amor. E amor com Vênus cupido. E cupido é muito legal. Eu posso até adicionar mais coisas no cupido pra ver se a gente consegue alguma coisa. Afrodite, cupido com cupido. Cupido com David talvez? Nada. Mas vamos continuar que a gente conseguiu uma palavra. Eu vou continuar misturando as coisas aqui. Sirene com múmia, deserto, montanha. Que Deus sereia. É, pelo visto, sirene é realmente uma coisa bem complicada de se conseguir fazer algo. Então vamos pela deserto. Deserto com janela, com David, reflexo, golem que virou sand. David, pelo visto, também não mistura com ninguém. Não dá nem um pouco certo. Tem quebrar, que eu posso tentar juntar com as outras coisas. Mas eu já vi que é bem complicado também. E múmia com golem que virou zumbi. E zumbi com múmia virou... Não sei nem como é que fala essa palavra. O que que tá faltando pra gente aqui? Usar a inteligência. Tô sabendo, vai. Eu vou pegar essas três palavras aqui, que me interessaram bastante. E vou tentar formar mais algumas conexões com elas. Vamos lá. Primeiro vamos pegar o... Tu tá aqui na Catum. Vamos misturar com os três. Não deu em nada. Mas talvez se eu pegar do começo, a gente consiga alguma coisa. É... Afrodite e água deu Vênus. Vênus e cupido deu amor. Tá bom. Fogo. Deu passion, que é paixão. Fogo com paixão deu amor de novo. Tudo bem. Fogo com Afrodite deu Fênix. E cupido com fogo deu coração. Legal. Vamos tentar colocar terra também pra ver o que a gente consegue. Aqui a gente conseguiu jardim. O que é bem legal. Jardim com fogo veio barbecue. Não sei como, mas veio. Se eu colocar mais fogo aqui, não dá em nada. E água também não. Ah, fogo. Tá, conseguimos barbecue. Terra e Afrodite veio rosa. Terra e cupido veio... É... Veio dirt. Ou melhor dizendo, terra. Planta com rosa. A gente conseguiu flor. E vamos ver o que a gente consegue mais com essas últimas palavras aqui. E se eu adicionar zumbi a coração? Será que dá um mano? É... Pelo visto não dá em nada. Mas olha pelo lado bom. Já conseguimos 80 itens aqui. Eu queria mil, mas quem sabe a gente consegue 100. Eu já descobri que uma das estratégias que tem aqui é você adicionar nada com nada. Por exemplo, eu posso pegar um dragão e adicionar com flor que dá rosa. Alguém explica como é que funciona esse jogo? Não. Mas tudo bem. Vamos começar a fazer algumas misturebas malucas. Pirâmide com coração, rosa... Misturar tudo aqui pra ver o que a gente consegue. Opa! Já conseguimos aqui um buquê de rosas. Usando o tornado. Mas eu acho que eu tô tendo uma ideia melhor. Aqui eu adicionei quatro elementos que são os básicos do jogo. E com eles eu vou tentar criar o máximo de itens possíveis com as coisas mais bizarras aqui. Como por exemplo... Já conseguimos aqui mais cinco palavras só usando essa estratégia. Isso aqui é assustador. Realmente. Mas vamos continuando. Se fosse dirt com água, mooch, jacaré, pântano e foi isso. Acabou. Agora flor com terra da planta, planta com terra da árvore, árvore com terra floresta e deu isso também. Floresta com fogo da Smoke, nem sei porque eu contentei mais. E agora vamos colocar outra coisa aleatória como flor e ar que dá uma Dandelion, que dá uma Seed e volta pra Dandelion. Mas vocês entenderam qual que é a estratégia? Não. É só jogar tudo com fogo, com água, com terra, com ar que dá tudo certo. Como vocês podem ver, deixei tudo bagunçado aqui. Minha área de trabalho agora tá uma beleza. Mas é com isso que eu vou tentar encaixar e descobrir novas palavras. Por exemplo, no zumbi com fogo a gente consegue o esqueleto. Esqueleto com ar a gente consegue fantasma. Fantasma com ar a gente consegue brisa. Brisa com ar. É, voltamos pra... Hurricane. Mas vamos pegar alguma outra coisa aqui como tum-tank no kutum, não sei pra que que serve isso. Com fogo da múmia. Deixa eu pegar alguma palavra bem inusitada que a gente não usou ainda. Talvez uma rocha. Não, não foi. E se eu colocar oásis com fogo da deserto? Miragem com fogo da deserto? Dust com fogo da ash, que significa cinzas. Cinzas com fogo da fênix. Fênix com vulcão da firebird. Firebird com água volta a da fênix. Com fogo a gente conseguiu algumas coisas, mas com água eu tenho certeza que a gente vai conseguir mais. Então vamos começar colocando água com explosão que... Deu peixe? Como assim? Talvez se eu colocar um dragão com água. É, não funcionou tanto. Vamos tentar então algumas coisas novas que a gente conseguiu. Como brick, que deu glass. Vidro com água deu vinho? A água ficou vermelha? Tudo bem. Mais água, virou água sagrada. Rosa com água deu... Deu um chá? Se eu colocar mais água, continua sendo a mesma coisa, não muda nada. Conseguimos aqui já um vaso. Talvez árvore com água deu river. Floresta com água da swamp, eu acho que a gente já tinha conseguido esse. E se eu colocar, sei lá, fantasma com água, deu gelo. Esqueleto com água deu pirata. Pirata com gelo, não deu nada. Pirata com água deu navio. E navio com gelo também não deu nada. Mas gelo com gelo pode dar muita coisa. Ou não, né? Fogo com gelo, deu água. Água com gelo, deu iceberg. Tá, agora eu vou tentar ser um pouco mais inteligente. Vamos analisar o que a gente tem aqui. Pelo menos a gente tem amor, estátua da liberdade, estátua. Mas a gente tem aqui brick. Bom, se eu juntar tijolo com tijolo, deve formar uma parede. Então aqui a gente já tem parede. Se eu juntar talvez uma floresta com uma floresta, eu consigo uma selva. Uma coisa que eu não tentei fazer também é fogo e fumaça. Que dá um carro. O carro com jungle dá tanque, tanque com parede é... Não dá nada. Mas talvez se eu juntar o carro com tanque, também não dá nada. Tanque com tanque, também não dá nada. Parede com parede também não dá nada. Mas eu ainda tenho outras coisas aqui que eu posso fazer. Tá, eu acabei de conseguir uma nuvem. Nuvem com água provavelmente deve ser chuva. Chuva com mais água é o arco-íris. Arco-íris com mais água volta a ser água. Com fogo vira rainbow. Com ar vira rain. Com terra vira planta. Planta com parede vira eave. Tá, já temos aqui 115 itens. E nada do mel ainda. Ou do Minecraft. Se eu colocar um pouco de vento junto com uma árvore, a gente consegue vento. Tá, se eu colocar fogo então, eu vou conseguir um tobaco. Confesso pra vocês que esse jogo já não tá fazendo mais sentido. Não sei nem porque eu comecei a jogar ele. Se liga só. Vou colocar um monte de coisa aleatória pra ver se a gente consegue alguma coisa. Serpente, golem, afrodite, cupido. Isso aqui, barbecue, rosa. Terra, cerâmica, floreste, leto, fantasma, vive, bazookada, boulder, tanque, rainbow, chuva, vive, iceberg, jungle, cloud. A gente vai descobrindo várias palavras. Mas eu confesso, esse jogo ele é muito divertido. Mas ele também é muito cansativo. Então eu fiquei os próximos 10 minutos tentando juntar o máximo de palavras possíveis até que... Eu consegui 175 itens. E olha só como é que ficou o maior de trabalho, cara. Ficou muito bagunçado, mano. Mas sério, eu não sei o que deu na minha cabeça pra jogar esse jogo. Eu já tô quase dormindo aqui porque é muita coisa pra descobrir. É muito legal. Dá pra ficar mais tempo aqui, mas por mim já deu. Valeu. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.